Ah, que merda, que merda, que merda, que merda Ai meu Deus Nunca que eu vou nem quem pague, hein? Eu não vou nem de graça, nem de jeitinho Se a gente meça alguma coisa por baixo, assim, que eu venho com a balança Nossa, já tá dando uns gritos Tá dando uns gritos na barriga É, não sei se gritar é porque... É Obrigado. Obrigado.